Deve ser 10 minutos, V. Exª tem certeza que com 5 vai esgotar. Sr. Presidente, colegas parlamentares, o tempo é exíguo e a fala também, Sr. Presidente. Queria dizer para V. Exª que ouvi a fala do vice-líder do governo, deputado Pedro Oceano Neto, e explicar, deputado Pedro Oceano Neto, que fiscalização demais, apurada, dentro dos contratos públicos, ajudam a evitar as cenas que nós estamos vendo nos noticiários, em massa, sendo colocadas agora face à gestão que V. Exª integrou, e que também tem empresas contratadas no governo do Estado. Então, se o governo do Estado, a Prefeitura, à época, permitisse a transparência e a atuação dos trabalhos dos parlamentares, talvez hoje, capa dos jornais principais do Estado, não seriam enlameadas com tantos fatos que envergonham a população sul-mato-grossense. É por isso que a gente quer o acesso. Em respeito ao artigo 58 da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, os deputados terão acesso às repartições públicas estaduais para se informarem sobre qualquer assunto de natureza administrativa. A nossa Constituição não limitou, a nossa Constituição escolheu o adjetivo qualquer, qualquer um, o que você quiser, parlamentar, aonde você quiser buscar o detalhamento, a fiscalização, foi a procuração que eu recebi dos meus eleitores, chamada mandato. Só para V. Exª ter noção, eu fiz uma conta de matemática às principais agências do governo do Estado, de publicidade. Lembrando que o meu foco não é agência, não são as agências, mas vou enumerar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez agências valem mais do que 24 deputados. 107 milhões de reais num curto período de 12 meses investido em publicidade. Esses valores estão no portal da transparência, porque foi de lá que eu tirei. Agora, a nota fiscal, imprensa, mídia, que cada um de vocês gostaria de saber que é pago às campanhas de publicidade, aos veículos, como que é veiculado, se realmente é veiculado, qual é o valor gasto, em média, nenhum parlamentar tem acesso. Aliás, só em 2022, 86 milhões de reais gasto são 50 milhões a mais, deputado Márcio Fernandes, do que as nossas emendas não impositivas. Então, nós estamos falando de um gasto, de um governo que mal começou e já empenhou para a publicidade 21 milhões e não pagou um centavo de emenda parlamentar. Então, o que esse deputado pede é o acesso simples, cópia de todos os contratos de prestação de serviços publicitários e os aditivos, os valores gastos até o presente momento e qual o saldo dos respectivos contratos, cópia das notas de empenho, cópia das notas fiscais dos serviços realizados pelas agências contratadas, acompanhadas das notas fiscais dos fornecedores e veículos. Isso não tem. Isso é a prova de que o governador Eduardo Riedel não adota e não adotará o compliance em seu governo se a base parlamentar aqui votar contra esse nosso requerimento. Não, eu estou falando dos dois executados até agora, são 21 milhões e 669 mil reais, 716,86 centavos. Então, esse parlamentar apenas defende a sua atuação parlamentar. Toda imprensa, todo cidadão gostaria de saber por que um gasto desse tamanho sem a devida publicidade, sendo que se esse parlamentar chegar lá agora, na secretaria, e invocar o artigo 58, que dá o acesso a todas as repartições públicas para se informarem sobre qualquer assunto de natureza administrativa, eu vou ter que sair de lá e ir para a delegacia. Então, para não ir para a delegacia, para não ir para o judiciário, vamos aprovar aqui na casa, vamos mostrar, vamos dar a todo mundo o seu poder de fiscalização, de complementação. Então, é isso que nós estamos querendo aqui, senhor presidente. Ou se, presidente, se meus colegas... Bom, é como eu ia, senhor presidente, encaminhar o voto favorável ao nosso requerimento de abertura dos gastos publicitários, dos fornecedores e dos veículos e de todas as campanhas realizadas apenas nesses 12 meses que antecedem o requerimento.